A pesada da Maravilhense aqui em Belém é um resultado enorme de trabalho para trazer um pouco da cultura americana para o Brasil e particularmente para essa região. Temos um grupo de grandes famas dos Estados Unidos, que se apresentaram em abril, a nova peça dos novos temporários deles. Eles vão apresentar um trecho dessa peça aqui para vocês. Estamos ao mesmo tempo fazendo uma publicidade do espetáculo final, que vão apresentar no Teatro da Paz, no sábado, às 19h. Temos um espetáculo alberto, ao público, em Prada de Franca, e estão muito bem-vindos a retirar os versos a partir das nove da manhã do Teatro da Paz, no sábado. Além de apresentar esse cartáculo aqui, também trabalhavam com um grupo de 100 jovens da comunidade de Belém, que vão também apresentar seu próprio decorrer do Brasil. A gente vai ser um espetáculo muito interessante e talvez a primeira vez na cidade de Belém que esse projeto aconteça. Então, eu vou pedir duas coisas, por favor. Aparece os seus celulares durante 15 minutos, então, só de silêncio celular, por favor. Segunda coisa, por favor. Fotografia é preventiva, mas sem parte. Isso é muito importante, porque pode aplicar os avanços dos brasileiros e eu não quero que ninguém se mastique. Então, muito obrigado por responder a essa história aqui e aproveite o espectáculo. Aplausos 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.